Salve, salve galera! Marcelo aqui do canal AnyHelp e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Macbox aqui da plataforma Mobox, tá? E também sobre como upar momos raros ou até mesmo os épicos com essas Macs, tá? Então, se você tá interessado nesse assunto, fica comigo que depois a vinheta vem passo a passo aqui pra vocês. Música E aí pessoal, espero que estejam todos bem. Como eu comentei antes da vinheta, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho então sobre as Macbox, né? Que são as box de Mac ali de rifa, da plataforma Mobox. E eu também vou aproveitar pra upar aqui um momo raro meu. Eu fiz um vídeo anterior em que eu mostrei pra vocês como fazer lá o envio das moedas Macs da sua carteira da Mobox, do game, pra sua carteira Metamask. E ensinei inclusive um truquezinho de como enxergar essas moedas, porque quando olha na Metamask não aparece, mas dentro da plataforma é possível você visualizar se as moedas estão lá. Eu venho participando aqui dos sorteios de Macbox, não participo com frequência, mas eu participei na semana passada e eu fui sorteado. Eu tenho aqui então três, se eu não me engano, três Macbox pra resgatar. E como amanhã tem sorteio delas novamente, eu vou fazer o resgate agora, porque inclusive eu vou usar o que vier delas pra de repente inteirar o que falta aqui pra eu poder upar o meu momo. Então olhando aqui na minha carteira da plataforma, ó, eu tô com 147 Macs. E eu tenho um momo, deixa eu abrir aqui. Eu tenho esse meu momo raro, que foi um momo que eu upei também recentemente num vídeo, só que aí eu upei com outros momos, com momos comuns. E agora eu vou fazer um upgrade dele aqui então, utilizando as moedas Mac. Então eu tava olhando aqui, eu tava fazendo uma simulação aqui, ó, você vai subindo, ó, eu tô com 147, então eu preciso de poucas moedas Mac pra fazer 3x aqui de upgrade aqui desse momo, né? Pra subir um pouquinho mais o hash dele. Então a gente sabe que o mercado cripto tá num período aí de bastante dificuldade, né? Um período de quedas. E eu tô aproveitando esse período, na verdade, pra me reposicionando aqui dentro do jogo. É, eu gosto muito da plataforma Mobox, também tenho feito isso em outros projetos que eu participo. Mas, no caso, esse vídeo aqui é em especial, falando então da, da Mobox, né? Então vamos lá, sem mais delongas, ó, eu vou aqui em Macbox Raffle, que é aquela rifa. Eu tenho participado, é, as poucas vezes que eu participei, eu tenho participado por conta do meu hash power, que ele me dá uma quantidade de 30 rifas aqui, tá? Então eu fui sorteado com 3, e agora eu vou fazer com o processo pra aclamar elas. Deixa eu só aparecer aqui a validação da carteira aqui da MetaMask. Deixa eu inserir minha senha. Esse processo é um pouquinho chatinho, demora um pouquinho, mas daqui a pouco já libera aqui. Só tô aguardando validar aqui a janelinha aqui da MetaMask, pra poder dar sequência e resgatar. Então aqui, não sei quanto que eu ganhei de Mac, né? Nesse sorteio. Opa, agora foi, abriu. Caraca, a taxa tá pesada, hein? 0.02. Bom, vamos lá. Vou confirmar aqui, então. Eu vinha pagando 0.001,5, então subiu bastante essa taxa aqui. Acredito que seja em decorrência da desvalorização aí do Ethereum e tudo mais, né? Bom, beleza. Então, já apareceu aqui que a transação aconteceu com sucesso, né? Agora, eu vou dar sequência aqui, então. E vou abrir aqui essas boxes que eu ganhei, né? Eu vou ter que mudar um pouquinho aqui a resolução da minha tela, pra que eu consiga enxergar aqui, ó. Pronto. A opção aqui de caixas de Mac Box, né? Maravilha, já tá aparecendo ali as três, então eu vou colocar aqui um lock. Vou dar um lock nas três, confirmar. E aí, vai mais uma taxinha aqui. Inclusive, quando a gente fala dessas taxas, há uma grande expectativa aí do período em que há... Há uma especulação de que a Mobox vai ter a sua própria rede, né? Uma espécie de Mobox Chain aí. A gente fica meio ansioso pra meio que dar um fim aqui nessas taxas. Essa aqui vai ser mais baratinha, porque é uma taxa interna aqui. Então, vamos clicar aqui pra liberar também. E poder abrir essas caixas, ver o que veio e quanto veio de Mac. E já poder utilizar eles pra fazer o upgrade do meu Momo. Espero que dê o suficiente, né? Eu preciso de pouquinho ali. Espero que essas três caixas estejam me trazendo a quantidade necessária. Então, aqui já tá falando que eu desbloqueei as três caixas, né? Deixa eu dar uma atualização na tela aqui. Pra ver se já aparece ali novamente. As caixas já desbloqueadas, pra que eu possa aclamar elas efetivamente. Pra que eu possa abri-las, né? Então, tá carregando aqui de novo. Pessoal, é... Tá, carregou. Ótimo. Vamos lá novamente. Aqui, ó. Em Mystery Box. Aqui na esquerda, né? Já sincronizou com a minha carteira. Vamos lá. Open Mac Box. Pronto. Já tá aparecendo aqui as três, então. Deixa eu dar um zoom aqui de novo na tela. Pronto. Fica mais fácil. Então, já apareceu aqui pra mim, ó. As três desbloqueadas. Eu vou clicar aqui em Open, né? Open Mac Box. Vai me cobrar mais uma taxinha aqui. É porque fica tudo registrado na rede, né? Então, pra tudo é feito uma espécie de um contrato digital aqui, né? Então, vamos aguardar agora... Esse último passo. Tá sincronizando aqui com a carteira. Da MetaMask. Então, 0.0009 de gás. Agora foi. Acho que agora vai aceitar aqui. Maravilha. Tá sincronizando. Agora é só aguardar a confirmação aqui na BSC Scan, né? Pra que possa efetivamente abrir aí as caixas. Gente, é... Esse período aqui tá sendo um período... Pra quem tava interessado em entrar nessa plataforma aqui da Mobox, acho que não tem momento melhor do que esse. Eu queria ter entrado nesse momento aqui. Aqui as Mac Box, as caixas todas, de modo geral, né? Estão bem... Com valor bem baixo. Tá excelente. Com tudo que esse projeto tem pra entregar ainda... Lógico que eu tô fazendo aqui um comentário, tá? Não é... Não tô dando um conselho direto. E vamos ver aqui o que veio. Caraca! Olha só que legal. Então, veio pra... Peguei uma caixa aqui maravilhosa com 750 Macs. Vou começar a abrir mais caixas aqui nas minhas gravações de vídeo. Então, muito mais do que eu tava precisando, na verdade, pra poder upar aquele Momo. Então, no total foram três caixas e uma delas 750. No total, 779 Macs. Então, que maravilha aqui. Agora, vou analisar como que eu vou utilizar esses Macs aqui. Se eu vou upar mais o meu Momo. Se eu vou, de repente, mandar pra algum game. Fazer alguma ação estratégica. Enfim. Mas, super feliz aqui. Primeira vez que eu abro uma box aqui na meu box com algo realmente muito valioso. Normalmente eu abro as boxes do Box Heffo lá de Momos. Eu pego... Já peguei Momo comum, incomum. Raro, por enquanto, ainda não dei a sorte. Mas, também, eu tenho só um 3X ali, vem box. Acho que é um pouquinho mais difícil, né? Depende de mais sorte. Mas, eu sou super feliz aqui que deu certo. Então, vou dar a sequência aqui no que eu tinha planejado. Deixa eu ver se já sincronizou aqui na minha carteira. Então, já bateu. Agora, foi pra 926 Macs. Sensacional. E, agora, eu vou voltar lá, então, nos meus Momos, né? Vou clicar aqui no meu Momo. E, vou fazer, então, aqueles 3 upgrades que eu já tinha planejado. Pô, mas ganhou um monte de Mac agora. Cara, tudo que eu movimento aqui nas minhas ações de games ou qualquer outro tipo de movimento que eu faço, seja ele financeiro ou não, eu sempre procuro analisar bem, pensar bem o que eu vou fazer, analise os recursos, qual a melhor forma de utilizar eles. E, também, talvez, pode ser até que eu realize alguma coisa de lucro em cima desses Macs que eu recebi aqui. Posso mandar pra um game e trocar pela moeda Mobox. Então, eu vou manter aqui o meu plano original, que era só subir esses 3 níveis pra melhorar um pouquinho o meu hash inicial, que vai me ajudar nos games também. Em especial no Block Brawler, que eu acabo usando lá no Sweep. Então, já coloquei aqui 3, né? E vou clicar aqui em Answer pra poder fazer essa atualização aqui. e subir, então, o hash power do meu Momo. Então, devagarinho, eu tô subindo esse Momo. Esse Momo era o mais fraquinho que eu tinha, dos meus 3 raros. Foi o meu primeiro Momo, na verdade. Mas ele é muito especial pra mim. Então, eu quero deixar ele agora bem... Eu falei, aproveitar essa baixa aqui, deixar ele bem forte mesmo. Mas eu tô pra fazer um segundo upgrade com Momos. Tá me faltando só um Momo comum, eu já tenho o outro que precisa. Então, por isso que talvez eu não vou usar as Macs. As Macs eu posso usar, talvez, dentro dos games. No Moland. Enfim, tem que analisar. Mas é, vamos lá. Então, só pra concluir aqui o vídeo, não sair da temática, né? Do que eu tinha proposto aqui pra vocês. Ele vai só finalizar aqui o pagamento do gás, né? Show de bola. Vamos aguardar a confirmação. Já veio. Então, agora, meu Momo subiu pra um hash de 51 aqui no level 2. E 24 no inicial. Mas o interessante é que aqui agora melhorou também. Na hora que eu subir com o Momo, ele já vai subir um pouco melhor do que ele tava me propondo antes. Então, é isso, pessoal. Então, é dessa maneira que se faz aí o upgrade do Momo, utilizando as moedas Macs. Só reforçando, então, se você mandou pra MetaMask, a forma que você tem de enxergar essas moedas é sempre clicar aqui na carteirinha que aparece aqui dentro desse painel do Momo Farmer, né? Que aí vocês vão conseguir enxergar o que vocês têm ali de Mac, tá ok? Espero que esse vídeo ajude vocês. Não esqueçam de deixar um like, compartilhar esse vídeo com os amigos e se inscrever aqui no canal, porque eu tô produzindo muito conteúdo. Nesse momento eu tô falando de várias coisas didáticas aqui da plataforma, mas em algum momento eu vou começar a entrar nos games também, falar um pouquinho sobre os games, sobre as estratégias. Eu tô pra soltar um vídeo agora falando de como você fazer algumas moedas extras dentro do Block Brawler, que é um game que eu gosto bastante aqui da Mobox. Mas é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, a audiência. Fico super feliz. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, mesmo que seja de outro assunto. Eu tô sempre ligado ali, respondendo. Pra mim é uma satisfação. Não deixe de dar o like aí pra fortalecer o canal. E vejo vocês numa próxima aí. Espero vocês. Se inscrevam. Fui. Fui. Obrigado.